Joga essa bundinha pra cá, a novinha já tá muito louca Descendo com o dedinho na boca, subindo com o dedinho na boca Joga essa bundinha pra cá, a novinha já tá muito louca Descendo com o dedinho na boca, subindo com o dedinho na boca Ela foi pro baile, doida pra curtir, na intenção de se divertir Mas chegando lá, teve uma grande surpresa Didi menor não tá pra brincadeira, só tocando as melhores ousadias sem limite E eu tive que fazer o convite Joga essa bundinha pra cá, a novinha já tá muito louca Descendo com o dedinho na boca, subindo com o dedinho na boca Joga essa bundinha pra cá, a novinha já tá muito louca Descendo com o dedinho na boca, subindo com o dedinho na boca Ela foi pro baile, doida pra curtir, na intenção de se divertir Mas chegando lá, teve uma grande surpresa DJ menor não tá pra brincadeira, só tocando as melhores ousadias sem limite E eu tive que fazer o convite Joga essa bundinha pra cá, a novinha já tá muito louca Descendo com o dedinho na boca, subindo com o dedinho na boca Joga essa bundinha pra cá, a novinha já tá muito louca Descendo com o dedinho na boca, subindo com o dedinho na boca Descendo com o dedinho na boca, subindo com o dedinho na boca